Saudações meus amigos, hoje estamos com essa TV da iSense, é uma TV de 50 polegadas, o modelo está aí a passar agora e ela está com um problema, e segundo o cliente diz que já levou para uma assistência, porém não saiu com solução de lá, portanto pediu para a gente poder fazer um diagnóstico, para podermos descobrir o que realmente está a acontecer com essa TV, vamos fazer o diagnóstico juntos, até tentar ver se ela pode sair daqui com a solução, ligue aí a ficha e está nesse momento no modo stand-by, está vermelho, eu vou acionar aqui o power para ela ligar, olha o power que vai acontecer, piscou e apagou, voltou no vermelho, repare também que quando eu pressiono novamente, volta de novo para o vermelho, eu dou uma piscadinha, deu né, uma piscadinha na tela, e aparece que deu uma piscadinha na tela, portanto eu vou abrir a TV e vamos fazer o diagnóstico nessa TV, portanto se não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreva nesse canal, ativa aí o sininho das notificações, e pode deixar ficar o seu like se for a gostar desse vídeo, vamos logo para o vídeo de hoje. Já estamos com a TV praticamente aberta, essa tapa traseira já saiu, conseguimos ver aqui esses componentes, a placa-mai, que é a placa principal, a placa de dados, também a placa aqui, VECON, que é a régua da própria tela, também temos aqui uma outra plaquinha para recepção do sinal da internet, uma vez que é uma TV smart, portanto, o cliente disse que essa TV passou das mãos de um técnico, porém não conseguiu resolver o problema, e a TV ela parou com trovoada, que assolou a nossa província, foi há três dias atrás, se não me engano. Então, vou ligar a rede, vou ligar a rede, e vou testar aqui a tensão, no capacitor principal, mas, esse capacitor parece estar ligeiramente estufado, eu vou mostrar, testar aqui a tensão presente no capacitor, temos 334, 333 volts em tensão DC, só que esse capacitor está ligeiramente estufado, vou mostrar nessa outra posição, ó, ele estufou, ligeiramente, nessa parte aqui de cima, está estufado, porém, antes disso, também, eu vou medir a tensão de 12, para verificar se ela, permanece, pelo menos no momento em que ela dá, é, uma simulação, querendo ligar, né, então, temos nesse momento, 9 volts, então, aqui, 9 volts, essa tensão, vamos medir a partir desse soquete aqui, todas as TVs da Essence, dessa linhagem, levam esse soquete aqui, então, eu vou posicionar, já que ela está no modo standby, ela tem 9, eu vou, é, pressionar aqui o botão de power, para ela poder ligar, e vamos, é, presenciar ali, se a tensão, ela vai subir ou não, clicando, power, ó, pulou para 12 e depois retornou, ligado de novo, ó, 12 e depois volta, é por causa deste erro, então, em primeiro lugar, eu vou substituir esse capacitor, pois, já consigo ver mesmo a ordem de novo, que ele está danificado, eu vou desmontar a placa e vamos meter um outro capacitor e logo vamos testar novamente a televisão, vou desligar, ela fecha, e, para evitar aqui o choque com o capacitor, porque, bem provável que tenha armazenado aqui a tensão, e é praticamente isso, conservou aqui a carga no seu interior, então, para não correr o risco de tomar aqui o choque, eu vou descarregar, é, o próprio capacitor, vou usar o ferro, de solda, para fazer a descarga, exato, vou testar novamente, a tensão presente no capacitor, ó, repare que esse capacitor está a se carregar sozinho, eu descarreguei o capacitor, e ele está a voltar aqui, a se carregar automaticamente, assim que eu estou, estou a testar agora, o valor da tensão presente, então, esse capacitor está viciado, está danado mesmo, vamos trocar o gás, para ver se é somente o capacitor, desmontando a placa, o que é somente o rumor da tensão presente, então, vamos ver se é somente o pode danificar a placa, a tela, placa Ticom, ou até mesmo as lâmpadas, porque o raio é carregado com uma tensão bastante alta e vários componentes podem ser atingidos. Aqui é onde não conseguimos ver o capacitor praticamente danado, então vou ter que substituir o mesmo e daí eu vou testar novamente a TV para vermos como é que ela vai se comportar. Repare só o estado em que ficou o capacitor eletrolítico principal. Então, essas placas normalmente vêm assim com essas marcações. Portanto, vamos agora para a bancada para realizar a reparação, a substituição, nesse caso do capacitor e colocando um outro capacitor. O capacitor a ser substituído é esse aqui, ainda contém aqui a cola, eu vou descolar o mesmo capacitor, uma cola de silicone. bastante resistente essa cola. E com a chupa solda, eu vou sugar o estanho. E com a chupa solda, eu vou sugar o estanho. E com a chupa solda, eu vou medir a sua capacitação agora, para verificar. Verificar é um capacitor de 450 volts por 82 microfarad. Então, eu vou medir aqui o valor da sua capacitação, para poder saber qual é o seu valor, ou melhor, o valor atual. E repare que nem sequer um microfarad ele não chega. Está mostrando ali, 1,04 nanofarad. Então, esse capacitor perdeu a sua capacitação. Então, eu vou trocar por um outro capacitor. O capacitor mais próximo que eu achei, foi esse aqui, o capacitor de 450 volts por 100. Não há nenhuma diferença, assim, está um estrondo uso. Eu vou medir a capacitação dele, para ver se ele ainda está em um bom estado, ou não. Eu vou medir dessa forma, o valor da sua capacitação. Verifique que esse capacitor ainda tem uma boa capacitação. Temos ali, 91 microfarad. Então, vai ser esse capacitor que eu vou usar, para substituir o danado. E vou voltar a testar a placa, para vermos como é que ela vai se comportar, dentro da TV. Colocar aqui o outro capacitor. Obedecendo a polaridade. Eu vou soldar ele. E vou testar novamente na placa, para poder ver como é que a TV vai se comportar. Então, vamos juntos montar a gelada, para vermos como é que vai ser. Colocar alguns parafusos, para fixar a placa. Colocar o soquete das lâmpadas. Cabo de força. Alto-falante. Aqui o flat cable. Da placa Ticom. Então, tem que centralizar bem ele. Lá está. Sensor. Plaquinha de rede. Ok. Agora eu vou realizar o teste. Ligar ela a ficha. Ela ligou o stand-by. Vou pressionar. Vou pressionar. Tampar. Para ligar. Olha. Repare que as lâmpadas já acionaram. Olha. Eu vou virar ela. E lá está. Ela está em funcionamento. Repare. O capacitor principal, o capacitor eletrolítico, é que estava a bloquear o trabalho aqui. Então, estou mesmo feliz por ter sido apenas um capacitor eletrolítico ali. Então, não nos deu tanto trabalho assim para poder identificar a varia. É uma TV Smart. 100% bonita. Está agora em seu funcionamento perfeito. Olha. Aqui. Aparentemente, até que eu achava que as lâmpadas também poderiam ter um defeito. Hoje ela piscava só. E voltava para o vermelho. Mas também piscava até. Eu desliguei ela. Vou voltar a ligar novamente. Para mim. Vou pressionar aqui o power. Olha. Então, a TV ela voltou a vida. O problema. Estava no capacitor mesmo. Que era esse capacitor aqui de 450 volts por 82 microfarad. De fato, foi uma reparação bastante rápida. E fico feliz aí pelo meu amigo ter acompanhado o vídeo até ao fim. Então, se gostou desse vídeo, não se esqueça. Se inscreva nesse canal que está ajudando muito. Ative o sininho das notificações e pode deixar ficar o seu like. Meu nome é João e até a próxima oportunidade. Bom dia, saiba. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL